Até a primeira quinzena de dezembro, 115 animais de grande porte foram apreendidos pelos funcionários do CCZ. O local foi reformado e ampliado em 2015, mas este número significa que já teve 115 ocorrências de animais, como cavalos, burros e éguas, soltos nas ruas da cidade. A partir de janeiro, a prefeitura vai mudar a forma de punir os donos desses animais. Não é permitido animais soltos, animais de grande parte soltos em vias públicas do município. Então, sempre que tem essa situação, a população pode fazer o chamado para o centro de controle de zoonose para que esse animal seja apreendido. Então, a partir daí o animal é apreendido, vem para o centro de controle de zoonose, aqui ele tem todos os cuidados, veterinário, alimentado, e ele fica disponível para o proprietário do animal retirar num prazo máximo de cinco dias. Mesmo com a possibilidade do dono perder a posse do animal, a Secretaria de Saúde está realizando mais melhorias no CCZ. É bom ter uma boa estrutura e algumas coisas são necessárias para atender os animais de grande porte. Os animais, a gente recebe as denúncias, a gente vai até o local, muitas vezes, inclusive, a gente não acha o animal, o proprietário acha antes, mas mesmo assim ainda foram mais de 100 apreensões. Os funcionários do CCZ, os oficiais de controle animal, eles recolhem esse animal, trazem para o CCZ. A gente avalia o animal clinicamente, ele é microchipado, às vezes a gente passa o leitor de chip, porque às vezes esse animal já foi apreendido ou ele já foi previamente chipado. A gente aprende, a gente trata, inclusive aos finais de semana tem funcionário que vem de manhã, vem de tarde para tratar esses animais, e eles ficam à disposição, aguardando o proprietário responsável vir tirar esses animais daqui. Por outro lado, os proprietários desses animais precisam ter mais responsabilidade para que não haja fugas. O ideal é ter um pasto bem cercado. A vigilância ambiental está de olho. Isso a gente precisa que os proprietários vigiem, ajudem a gente, porque é uma quantidade muito grande, pode causar acidente, pode machucar tanto o animal quanto alguma outra pessoa. Então eles precisam realmente ter cuidado, cercar melhor a área ou arrumar o melhor lugar para colocar esses animais. Se ele for apreendido na primeira e na segunda vez, o proprietário ainda pode rever a sua posse e retirá-lo aqui do centro de controle de zoonose. Mas na terceira posse ele perde a propriedade, porque está na própria lei, 58, e aí também é uma questão de conscientização do proprietário que esse animal não pode ficar solto em viapu. Então na terceira posse ele perde a propriedade.